Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! O programa Manhã Viva segue nesse ritmo de férias. E como a gente falou ontem, nós vamos hoje dar dicas do que fazer com as crianças nas férias escolares. Pois é, no mês de julho muitos pais continuam trabalhando, mas as crianças não. As crianças estão com férias escolares, mas o que fazer com essa criançada? Nós vamos bater um papo com uma pedagoga que está cheia de dicas para dar para a gente. Eu estou doida para ouvir. E nós vamos também estar com o Queque Designer. Ele vai ensinar a confeitar um bolo colorido que a criança pode fazer sem risco nenhum e elas vão adorar. Fique aí porque o programa Manhã Viva já começou. Que tal transformar um problema em solução? Férias escolares com os pais trabalhando pode se tornar um problema, mas é preciso muita criatividade. A criançada está cheia de energia, os pais precisam continuar sua rotina. E o que fazer nessa hora? Tem muita coisa que a gente pode fazer e o Manhã Viva, como sempre, está aqui para te ajudar. Nós começamos o nosso bate-papo com a Ana Amélia Hummel. Vem para cá, por favor. Ela é pedagoga e trabalha com crianças num projeto de recriação. E ela vai nos ajudar muito com dicas infalíveis, Ana. Isso, no nome de Jesus. Infalíveis. Pois é. O que fazer com essa criançada nessas férias de escola? Cheia de energia. Você trabalha com elas todo dia, né? Todo dia. De segunda a sexta e algumas vezes nos finais de semana. E eles são realmente cheios de energia. São crianças, né? Que bom que eles têm essa energia. E a gente costuma dizer que em julho parece que elas aumentam, né? Em períodos de férias parece que elas aumentam. Então, assim, o pai se tranquilize, acalme o seu coração. Porque é tempo de usar a criatividade. Não usar recursos financeiros, não é isso. É tempo de se usar a criatividade. Nós, aqui em Cachoeira, hoje temos o Espaço Sonha Arte, que é o espaço contraturno ao período que a criança já está na escola. Ele funciona de segunda a sexta, com alguns eventos nos finais de semana. Tem o Vale Night, que é um dos eventos que tem no espaço. E também temos a colônia de férias durante as férias. Mas, assim, eu penso que a prioridade do pai é ele também estar com a criança, né? E se tem uma coisa que nós, pais, nós, mães, sabemos, é brincar, né? Porque isso é uma coisa que nós brincamos. Isso é uma coisa que é um resgate, né? Então, está aqui dentro. Você precisa resgatar esse brincar que está em você, que está em mim. E isso seja essa coisa natural que vai fluindo, né? O brincar, o chegar em casa, é o rolar, o fazer cosquinha, o bater corda, o brincar de esconde-esconde, de pega-pega. Isso que a criança espera de você. Independente de você estar de férias junto ou não, que quando você chega, você traga qualidade para aquele tempo que você está com a criança, né? E eu ouvi falar em um dos programas que a gente fez aqui, que brincar para a criança é coisa séria. É coisa séria. É igual trabalhar para nós, né? O brincar para eles é o que é, né? É o que rege a vida dele, né? E é um brincar... É um brincar que faz parte do crescimento dele, né? Que sem esse brincar, ele também não cresce, ele também não evolui. Ele também não alcança aquilo que ele precisa alcançar para chegar um homem, se formar um homem, um homem responsável. Então, o brincar faz parte, né? Então, esse brincar precisa ser cuidado, né? Precisa ter esse olhar, né? Muitas vezes, até no Espaço em Arte, ou até... Também sou professora, os pais acham que o brincar é o brincar. Ah, está aqui, está... Não, ele não... Tudo tem um objetivo, né? Tudo tem uma... Através da brincadeira, ele aprende a se frustrar, ele aprende a perder, a ganhar. Ele aprende que muitas vezes ele não vai conseguir aquilo que ele queria. Então, ele vai passando por essas frustrações nas brincadeiras e vai se tornando um homem diferente, né? Qual o prejuízo de deixar a criança ali sem nenhuma atividade direcionada? De repente, o pai chega cansado, ele está ali com aquela energia, não foi para a escola, não gastou energia, e aí, deixa sem nenhum direcionamento, sem nenhuma atividade. Qual o risco que se corre aí? Primeiro, gera uma ansiedade, né? Gera uma criança ansiosa, porque ela também não tem o que fazer. Então, às vezes, gera uma compulsão alimentar, porque ela substitui aquilo pela vontade de estar ali comendo. Gera na criança aquele sentimento de não ter nada. Porque pensa, para a gente adulto, você ficar o tempo todo, um dia todo, sem você ter opção do que fazer, né? Então, o pai precisa entender que ele também precisa suprir essa necessidade da criança. Que é correr num campo, que é andar de bicicleta, que é sair para conversar com um amigo, um amiguinho da rua, né? Aqui nós somos cidade do interior, tem muito isso, né? Sai na rua, tem aquele horário que sabe que vai reunir todo o grupo lá, que todo mundo vai brincar. Então, é assim, você dá possibilidade, né? E você trabalhar com a criança aquilo. A sua possibilidade é das cinco a seis? Então, ele vai saber que a sua possibilidade, a possibilidade da minha mãe estar comigo, é das cinco a seis. Então, se combinou, cumprir. Se falou que vai fazer, fazer, né? Cumprir aquilo que foi combinado. Não deixar a criança na expectativa daquilo que você prometeu e que você não vai poder cumprir. Então, se prometeu, cumpra. Não gere nela essa ansiedade, que ela saiba que ela vai ter horário, né? Que ela, muitas vezes, assim, o pai está trabalhando, aquilo que você falou no começo, então, precisa desse apoio. Então, tem lugares preparados para esse apoio. Então, reúne. Eu sou mãe de três, então eu penso assim, mas eu não tenho condições. Então, combina com uma mãe, divide, né? Olha, essa semana você fica, na outra eu fico. Essa semana você leva no parque, na outra eu levo. Vai buscando parceiros, né? Então, eu vou me programar, ele está num lugar uma semana, mas na outra eu vou agregar com a avó, vou combinar com uma tia, vou trazer um amigo em casa, vou... Então, você se programe. Não deixe para programar as férias quando as férias chegam. Aí você se depara com as férias, se depara com aquela criança que está em casa, que... O que eu vou fazer? Chegou agora o mês de julho, o que eu vou fazer, né? Não, programe essas férias. Pense nas férias. Pense nela. Eu costumo dizer assim, que a gente tem que se colocar no lugar da criança, né? Como que eu, criança, esperaria as minhas férias? Será que eu esperaria que a minha mãe nem se preocupasse com as minhas férias? Ai, mas eu não estou de férias. Por que eu vou pensar nas férias dele? Mas as férias dele foi um semestre sofrido, muitas vezes, de muita tarefa, de muito acordar cedo, ter que almoçar correndo para ir para a escola. Então, é as férias. Como nós, adultos, encaramos as nossas férias? Como nós encaramos as férias dos nossos filhos, né? Então, ter esse olhar diferenciado para essa criança que vai estar de férias, né? E vale, assim, por exemplo, no frio, né? É. Nesse mês de julho, o inverno não está todo, né? Principalmente nessa região sudeste, tem muitas regiões no Brasil que não tem tanto frio. Mas boa parte do Brasil está com as temperaturas mais baixas. Fica um pouco mais difícil de ficar saindo com a criança, pelo menos por muitas horas, né? Sim, no período noturno já fica mais difícil, porque aí começa o sereno da noite, a gente mãe sabe, começa a resfriar. Começou o sereno, já recolhe, e você já percebe as ruas mais vazias, porque você também tem que ter uma precaução. Então, quais são as dicas de criatividade aí para ocupar essa criança, né? Dentro de casa, considerando as temperaturas baixas aí. É, nós que somos famílias católicas, né? A gente usa a criatividade na oração do terço, à noite, né? Você faz os contos lá do terço, de cada dia de um jeito, a criança vai cada dia botar um... Então, você precisa usar a atividade de pintura. A mãe trabalhou o dia todo, né? Então, você usa uma atividade de pintura, você monte com essa criança um filme, faça uma pipoca, guarda o celular, os eletrônicos. Nós, né? O nosso, eu digo porque, às vezes, a gente não consegue estar 100% ali. Às vezes, a gente não tem condições de estar cinco horas do dia, mas aquela é uma hora que a gente surpreenda ele. Surpreenda, e às vezes, não é surpreender de muitas coisas e ir para o cinema. Não senta no chão, olha no olho, deixa tudo de lado para estar só ali, né? Você e ele. Tenho certeza que ele vai sentir toda a diferença, que vai ser essa programação de férias diferenciada, né? Se buscar, buscar dentro de você, lembrar da sua infância. O que você traz aí dentro? Como eram as suas férias? O que você espera? Porque nós temos. E, às vezes, também fica criando muita coisa, né? Ai, porque tem que fazer uma programação. Não, como foi as suas? O que você tem aí dentro? Às vezes, a sua intensidade vai fazer toda a diferença naquele brincar, naquele estar ali, naquela troca ali, né? Naquele resgate da sua, do nosso criança. Porque se tem uma coisa que nós fomos, foi criança. Então, nós temos muita coisa para resgatar dentro de nós, né? Da nossa infância, do nosso ser criança. Você está falando muito aí da questão da intensidade do tempo, né? Então, os pais podem estar muito preocupados. Poxa, meu filho está tanto tempo em casa, né? Com as férias escolares e eu estou aqui no trabalho. Então, vale muito essa qualidade. Qualidade do tempo que você está com ele. E não se cobrar, né? Porque hoje você fica se cobrando muito, né? Então, porque eu estou brincando com a intenção é isso, isso, isso. Seja livre, né? Ele precisa daquilo, do toque, né? De se pegar, de abraçar, de rolar no chão, de fazer cosquinha, né? De apertar, de brincar, né? Os meninos de luta com o pai e aquela coisa assim. É disso que ele precisa. Você se livre com o seu filho. Não fique se cobrando, né? Porque aí eu preciso brincar, porque eu preciso trabalhar isso, porque eu preciso daquele jogo. Não! Ele quer você, né? Ele quer esse brincar assim. Aquilo que você sabe. Ah, mas porque você... Não! Você foi criança. Tenho certeza que aí dentro tem muita coisa guardada. Você é pai, tenho certeza que tem muita brincadeira aí, que você precisa retomar, né? Voltar a ser criança. Porque às vezes com as coisas do dia a dia, né? Com as nossas responsabilidades, acaba que vai ficando, né? Esquecido. E tá tudo aí dentro. Então é só cutucar aqui. E nós estamos com uma das dicas é chamar as crianças para a cozinha, né? É, no espaço nós temos a culinária. Eles amam, assim, ó, como eles se sentem super importantes, né? Eles se sentem super valorizados. E lá a gente faz a culinária e eles levam para casa, para a mãe, a culinária que eles prepararam com a receita. Então, assim, é uma autovalorização mesmo, assim. Eles sentem super felizes e importantes, né? Como a culinária traz essa valorização para a criança. Muito legal. E hoje nós estamos justamente para isso. Olha que legal. Eles se sentem importantes, autovalorizadas. Gostei, hein? Nós estamos aqui com o Bruno Oliveira, cake designer. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo. Nós vamos ensinar as crianças a confeitar, é isso? Isso mesmo. O bolo já está pronto. Então a gente considera que esta parte, né? A mãe, o adulto já faz, né? É. Aqui o bolo está prensado. Ele é bom para ter estabilidade, né? Já está pronto aqui para confeitar. O pessoal que está em casa, pensa que pode fazer um bolo, né? Como costuma fazer. Deixa ele nesse ponto e chama a criança. Exatamente. Né? Claro que ela pode estar ali na hora de fazer a massa, né, Ana? Sim, pela quantidade. Pena a quantidade. Mas já é uma coisa mais, um pouquinho mais difícil, né? Pode estar ajudando, olhando. Passa ali o ovo, né? Mas o bolo estando pronto, o que é que vamos fazer aqui? Chantilinho. Chantilinho? Chantilinho. É uma receita um pouco mais doce, que leva bastante para o lado da criança. A criança adora. Adora. Mexe muito com cor. Então vou passar um pouco da receita do chantilly estabilizado. Que é um chantilly que ele é diferente desses tradicionais que a gente já conhece. Ele tem um acabamento mais sofisticado. Ele não é com aqueles buraquinhos. Então vou passar todas as dicas para a gente poder fazer um chantilinho. Então, ótimo, ótimo. Beleza? Gente, olha que bolos lindos. Eu pensava, de verdade, gente, eu pensava que era aqueles fakes, sabe? Eu pensava mesmo. Aí eu me aproximei, me aproximei e falei, gente, é de verdade. Bolo de verdade, né? Cake, não é fake, não. Não. Não é bolo de chantilinho. Não é fake. Todo da receita que eu vou ensinar agora. E aí foram feitos com o chantilly que a gente vai ensinar aqui. Porque ele fica estabilizado. Estabilizado. Não é aquele que fica derretendo. Não, ele não derrete. Ele tem uma estabilidade boa. Quero aprender. É. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o chantilly na batedeira. Aqui a gente já está com o líquido aqui. Ele tem que estar gelado, porque é um processo que é fundamental. Se o chantilly não estiver gelado, ele já não pega o ponto. A gente acrescenta a primeira parte, 500 ml de chantilly gelado. Aí depois 60 gramas de leite em pó. Aí quem não tem balanço em casa, a gente pode utilizar as colheres. Então cada colher significa 10 gramas. Então no caso seriam 6 colheres. Aí a gente acrescenta. E aqui o mais importante é o glacé real. Aqui vão 15 gramas de glacé real. O glacé real, ele praticamente é a mágica do chantilly. Ele quando, depois que você bate ele, quando ele entra em contato com o ar, ele acaba dando uma liga. Ele resseca. Faz com que o chantilly não derreta. Não perca estabilidade. Dure por mais tempo. Então é só esses três. É fácil de achar esse ingrediente? Super fácil. São baratinhos. Aqui o leite em pote qualquer da sua preferência. E o glacé real também. O glacé real é fácil. Acha em qualquer casa de festa de confeitaria. Primeiro passo, a gente tem que bater numa velocidade baixa para dar uma misturada. Não pode de uma vez só bater numa velocidade muito alta. Senão a gente perde o ponto também. Então aqui, 20 segundinhos, 30 segundos, já pode bater. E aí eu vou mostrar qual que é o ponto para não passar e virar manteiga. Então vai ser super... Se bater muito, vira manteiga e perde o chantilly. Aí fica aquele gosto gorduroso na boca. Então não é muito legal. Aqui bateu. Não precisa aumentar na velocidade máxima. Um pouquinho a mais. Porque quanto menos ar entrar dentro dele, mais fácil é para a gente estabilizar depois. Depois de 20 segundos, aumenta... Aproximadamente 20 segundos a gente aumenta a temperatura, a velocidade. Mais ou menos na... Na batedeira manual, é de 1 a 3 a velocidade. Pode colocar na 2. Nas planetárias é de 1 a 10 ou de 1 a 12. Pode colocar na 6. Então aí vai olhando. Quanto tempo com a velocidade mais rápida? Com a velocidade 6, em média, dependendo da quantidade. Se você for dobrar a receita, de 3 a 5 minutos. Ah, vai ficar aí de 3 a 5 minutos. Por aí. Aqui vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente está com uma proporção reduzida. E... Mas não tem segredo. O chantilly está batendo. Quando ele se espalhar pela lateral e ficar um buraco no meio, é o ponto certo. E eu vou mostrar uma técnica também que não tem erro, que é super legal. Que legal. Bruno, quando que surgiu o bolo na sua vida? Olha, eu sempre quis fazer gastronomia, mas era uma área muito cara, né? Então na época eu não tinha condição de cursar. Acabei optando por ficar em publicidade, que é na minha cidade mesmo. Eu faço, estou terminando já. Estou no último período. E... Ano passado, eu acabei entrando numa depressão que não foi muito boa. E aí, no começo desse ano, eu fui viajar no carnaval. Minha tia me incentivou muito a fazer um curso de gastronomia, de confeitaria, que eu gostava muito. E eu nunca achei que eu tivesse todo esse potencial, né? Porque faz muito pouco tempo. Eu faço isso há 3 meses só. E aí eu decidi fazer um bolo com ela. Nunca tinha, nunca feito um bolo na minha vida. E o bolo saiu espetacular. Feito isso, eu lembro certinho. Foi numa terça-feira que a gente fez o bolo. Eu voltei para a Lorena na quinta. E sexta-feira eu soltei para os meus amigos que eu ia começar a vender bolo de pote. E aí eu ia, ia fazer minhas coisas, minhas atividades físicas. E só ia anotando no celular os pedidos. Na quinta-feira à noite, eu fiz uma compra de 1 kg de farinha. Uma lata de leite condensado para fazer... Tinha, em média, acho que 10 bolinhos de pote. Aí eu cheguei em casa, sentei com a minha mãe, a gente foi contar. Tinha mais 50 para eu poder fazer e entregar na sexta-feira. Foi assim, uma proporção que eu não sei te explicar como que foi. Eu perdi até na contagem. E aí, na sexta-feira eu entreguei todos os bolos de pote. Uma cliente minha comeu o bolo e falou, Bruno, eu preciso de um bolo hoje para aniversário. Você tem condição de fazer? Eu falei, olha, não tem. A massa tem que ficar de um dia para o outro. Tem que dar uma esfriada. Mas eu vou dar um jeito para você. Consegui fazer o bolo para ela e o aniversário foi para mais ou menos 10 pessoas. Consegui entregar um bolo. Acordei no sábado de manhã, super cansado, que a gente passou a noite toda trabalhando. Eu e minha mãe, se não fosse ela também, não ia estar conseguindo fazer nada disso. Acordei com uma mensagem de uma amiga dessa cliente que estava na festa. E falou, Bruno, eu comi seu bolo hoje e eu preciso de um bolo hoje para a festa do aniversário da minha tia. Falei, beleza, eu faço. E logo em seguida surgiram mais dois pedidos no sábado. E aí eu já fiz três bolos com dois dias de trabalho, digamos assim. E depois disso, nesses três, quase indo para quatro meses, eu nunca fiquei um dia e um final de semana sem ter pedido. E aí hoje já foram mais de 110 bolos confeccionados. Então, graças a Deus, foi assim, uma coisa do nada e está dando super certo. Que legal, nós temos uma aqui pronto. Isso. Esse aqui. É dom, né? É dom. Exatamente. Você descobriu o seu dom. Exatamente. Porque olha isso aqui, gente. Eu, de verdade, demorei para acreditar que não eram fakes. Aqui o chantilly já... Fica assim. Exatamente, ele já está batido e a gente usou o corante, tem que ser corante em gel. Corante em gel. Vai acrescentando aos poucos até chegar na tonalidade. Eu recomendo que vocês coloquem a tonalidade, vamos supor, você quer um vermelho da cor dessa colher, coloca três vezes mais baixo o tom, porque passando 10, 15 minutos ele vai pegar a tonalidade. Então, se você coloca muito forte, é capaz de ele ficar uma cor muito pesada e preta. Então, acaba perdendo a cor. Então, você vai mexendo um pouquinho, vai chegando a uma tonalidade mais clara. Aqui ele realmente é dessa cor, porque a gente está usando um azul turquesa, então ele tem uma tonalidade mais clara. As crianças, né? Amam coisas coloridas, né? Exatamente, e assim, tem diversas cores, você pode brincar, você pode fazer quatro cores no mesmo bolo. Então, é bem simples. E aqui a gente já está com ele pronto, né? E a gente vai aplicar isso no bolo, depois a gente vai brincar com outras cores também. Então, enquanto você está terminando de colocar o chantilinho, que tem um ponto, você vai dizer para nós o segredo, que eu estou querendo saber também. Eu volto aqui no nosso bate-papo com a Ana Amélia. A gente está querendo ajudar o pessoal que está em casa, que continua trabalhando, né? E as crianças... Sim, animadas. Super animadas, querendo saber qual é a atividade. Sim, isso mesmo. Eu vejo lá, né, no Sonho Arte, que eu conheço o projeto, essa coisa da contação da história, né? Tem algum segredo para... Porque o pai e a mãe, às vezes, ficam tentando, né? Às vezes, trabalha com administração, às vezes, é uma área totalmente diferente, não é a área de educação. Claro. Pega um livro e vai ler, a criança fica assim, né? Ah, eu estou achando meio sem graça. Tem algum segredo? Qual a dica para contar uma história legal? Eu, assim, como mãe, né, e pedagoga, professora há algum tempo, eu penso que é assim, usar a criatividade, né? É aquele pai que está da administração, mas é, de repente, um barulho de uma porta dá uma batida, é mudar o tom da voz, né? E fazer, e tentar chamar atenção mesmo, né? Então, dependendo da idade da criança, se ela tem dois, três anos, não adianta você querer uma história longa, né? Ter esse cuidado, né? Em observar a idade do seu filho, aquele livro que você... Porque, às vezes, gera uma frustração até em você, né? Porque aquele livro, ah, eu amo essa história, então eu preciso contar para o Joãozinho, porque ele vai amar ele. Tá, mas a história é de 20 páginas. O seu filho tem 4, 5 anos, 6 anos, assim. Primeira vez são... Então, assim, tente histórias conhecidas, clássicas, né? Porque eles gostam da repetição, isso faz parte, né? Então, tente aquelas histórias conhecidas, aquelas histórias que você já domina. Também não pegue histórias que você nunca leu ou que você nunca ouviu, né? Primeiro que você corre o risco de começar no meio da história e se surpreender com aquilo que você não esperava. Às vezes você lê um título e fala, nossa, mas que título fantástico. Então, eu vou pegar essa história e hoje vai ser ela. Nós vamos lá em casa, vamos contar. E quando você começa a contar, você começa a se deparar com as coisas... Meu Deus, vamos mudar, né? Vamos mudar, filha, filha. Aí a gente começa a mudar o final da história, né? É uma dica, os pais lerem a historinha antes. É, e você ter domínio da história, né? Domínio da história. É, você não vai... a gente não incentiva... Ensaiar. É, até você conhecer a história. Eu não indico você trocar o que está escrito ou facilitar a interpretação de um... Não, porque ele precisa... o vocabulário precisa ser aquele, né? Então, ele não precisa trocar a palavra, não. Mas que você saiba aquilo que você está contando, né? Que aí você consiga já se imaginar. Agora eu já sei que eu tenho que fazer uma voz, mas... Eu consigo contar já mostrando, mas tem gente que não. Quer contar olhando e depois já vai... Ele vai imaginar no final o que é que vai... Mas eu acho que a dica é você ler antes. E não pegar de surpresa. Pegar lá... Porque às vezes ele já ouviu essa história várias vezes em outros lugares. Se você erra, ele vai te dizer... Mãe, não. Isso aí está certo. Não, então... E eu também, quando você falava da noite. É uma programação super interessante para a noite, né? Apagar as luzes e fazer lá... Botar uma lanterna em cima da... Uma lanterninha... Essas de R$ 1,99 lá em cima do livro. E todo mundo está com lanterna na casa. Você compra várias lanternas de um... Tem até de R$ 1,00 as lanterninhas. Então, assim... É uma dica para a programação noturna, né? Mas, assim... Eu acho que o principal é você saber a história que você vai contar, né? Você conhecer a história que você vai contar, né? E aí as coisas vão fluindo. E ele conhece só de estar ali com você, né? A criança sabe aonde ela... Se é do professor, ela vai exigir que o professor conte daqui a dia, porque ela sabe. Mas a mãe também. Só de estar ali junto, ter esse momento. Sentar no colo. Se é menorzinho, senta no colo. Então, quando você vê que a história, né? Tem que pensar na faixa etária, né? Também. Porque não adianta você contar aquilo. Então, você tem esses cuidados para não gerar frustração em você e nem na criança, né? E vale também a questão da fantasia. Por exemplo, é o mesmo ambiente que ele está ali todos os dias, às vezes, a casa, né? Sim. E vale alguma criatividade? Claro. De mudar o ambiente, o quarto? Claro. E pega uma colcha, né? Faz uma cabana dentro do quarto, pega um colchão, vira, vira uma barraca. Entra dentro dessa barraca. Assim, vale é você... E você está afim de estar aqui. Não está se cobrando para estar fazendo aquilo, né? Isso é uma coisa prazerosa para você e para ele, né? Que legal. Agora, depois a gente vai saber algumas dicas das crianças dentro de casa, mas também assim... Quando os amigos vêm para casa também. Pode ser também, né? Claro, sim. Vêm junto aquele grupo, né? Não pode deixar sem ter... Eles podem brincar de pega, pega, esconde, esconde, mas também precisa ter esse momento de interação ali com a família, né? Estar conhecendo um pouco da rotina do amigo, aprendendo com a rotina daquela casa, né? Porque tem um tempo maior, de repente um dia ele vai para a casa do amigo, outro dia... O outro dia vai para a sua, vai trocando. E aí você vai conhecendo até o seu filho, né? Porque a criança junto com o grupo de amigos, ela se mostra mais, né? Você tem a possibilidade de conhecer uma criança que às vezes no dia a dia da casa você não consegue, né? Porque ele está sozinho ou está com os irmãos. Então você tem a possibilidade. A gente tem um oratório, né? Que é para a criança recortar. E fica um oratório e tem a Santa Rita, né? Para a criança colocar dentro do oratório de papel. Muito lindo, muito fofinho. Um da Tatiana Ferreira. E o livro é indicado, claro, para a criança. Está todo colorido, com toda a história dessa Santa das Causas Impossíveis. Hoje o programa Manhã Viva ajudando você a fazer o que fazer com essa criançada cheia de energia nesse mês de férias escolares. E também nós vamos mostrar daqui a pouquinho como confeitar aquele bolo maravilhoso com chantilly que não derrete, segundo o nosso Cake Design Bruno Oliveira. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí porque é bem rapidinho. Manhã Viva de volta, hoje em ritmo de férias escolares. Pois é, boa parte das escolas do Brasil, quase todas estão com férias escolares e muitos pais continuam trabalhando. E o que fazer com essa criançada cheia de energia? Nós estamos batendo papo com a Anamélia Hummel. Ela é pedagoga, tem um espaço que cuida dessas crianças quando não estão na escola. Então ela está dando várias dicas de o que fazer com essas crianças dentro de casa, durante o inverno, ser criativo, ser presença. A gente continua o nosso bate-papo. E nós estamos também com o Cake Design Bruno Oliveira. Ele só está há três meses no ramo, já está fazendo super sucesso com esses bolos. Olha os bolos, um mais lindo do que o outro, que é talento, que é dom, né? Quando é dom, não tem jeito, gente. É assim mesmo. Descobre, descobriu, né? E já está dando sucesso. Dá noite pro dia, graças a Deus. Olha aí, já está no ponto o chantilly? Aqui já. Como eu disse, para a gente desligar ele da batedeira, ele vai se espalhar pela lateral e vai ficar com um buraco no meio. Feito isso, você pega uma espátula, uma colher, o que você tiver em casa, você dá uma leve espalhada nele no recipiente. Vocês podem pegar, gente, a dica é, você pegou o chantilly e virou da colher e ele não cai. Essa é a dica certa. E o teste, vocês podem pegar a própria bacia e virar a bacia que ele não vai cair. Esse é o ponto correto do chantilly. E para a gente estabilizar ele, deixar ele totalmente lisinho, conforme a gente já mostrou ali nos bolos, a dica é, acrescentar leite condensado. Ah, essa é a dica ouro. Exatamente. O que acontece muito, as pessoas batem o leite condensado junto ali na receita, não é? É depois. Isso. A gente chama de hidratação do chantilly. Então, a gente vai adicionando um pouco o leite condensado, pega a espátula, a colher e vai fazendo assim. Você tem que alisar ele para poder tirar todas as bolhas e os ares que tem dentro. Então, e vai adicionando. E assim, não tem uma proporção certa. Você adicionando, você colocando e vê o ponto que ele chega. O chantilly, quando você tira ele da batedeira, você pode ver que ele fica fosco. Quando você hidrata ele com o leite condensado, ele tem um brilho. Está vendo? Olha. Ele muda. Esse é o ponto certo do chantilly estabilizado. E outra dica muito importante. Quando você for usar a coloração com corante em gel, acrescenta o corante antes e depois faz hidratação. Porque depende da marca do corante, o próprio corante em gel já faz hidratação, faz o papel do leite condensado. Então, às vezes não precisa. Às vezes a pessoa faz a hidratação com o leite condensado e acrescendo o corante em gel, aí perde o ponto. Aí ele fica líquido. Então, assim, coloca primeiro o corante, depois o leite condensado. Para saber se não vai precisar do leite condensado, é caso ele não caia. Não, não. Também o leite condensado, você tirando ele da batedeia, ele já não vai cair. E aqui também não. O ponto certo, ele não cai da colher. E o ponto, olha, você pode ver que quando você passa ele assim na colher, ele não fica com bolinha. Está vendo? Ah, está. Não fica com bolas. Então, é onde não tem ar dentro. Ele está totalmente estabilizado e hidratado. E pronto para poder adicionar no bolo. Que no caso a gente vai... Já colocou no saco. Já está aqui no saco. Não precisa usar bico. Esse saco a gente consegue encontrar em qualquer casa de festa. É super baratinho. Só cortar a pontinha dele e aplicar no bolo. Eu, no caso, estou usando bico porque eu já tenho em casa, né? Então, fica um pouquinho mais fácil. Mas não tem necessidade. E aí é super... Aí essa é a hora que a criançada ama, né? É, é super fácil. Aqui eu estou usando a bailarina, né? Que é fundamental para quem trabalha com isso. Mas não tem necessidade também. É muito fácil você pegar qualquer espátula, qualquer colher e ir espalhando pela lateral do bolo. E depois só alisar com uma espátula que também não é cara, gente. E é super legal. É muito interessante. Porque é uma terapia. É uma arte, né? Sim. Uma arte enquanto você vai fazendo é a terapia. Olha, já está ficando lindo, gente. Exatamente. Tem um monte de coisa para fazer, ele falou. A minha mãe sempre fala que cada bolo que a gente entrega é uma arte nova. Nunca se repete. E realmente. E sua mãe, ela mexe com isso também? Ah, ela me ajuda bastante. Ela tem um comércio de ramo alimentício, mas ela que está me salvando. Então, a gente fica até madrugada, final de semana virado. Está realizado, Bruno. Graças a Deus. Que legal. Está dando super certo. Então, você vai alisar essa massa aqui. Isso. Essa cobertura. Isso. Então, está bom. Daqui a pouco eu volto, então. Está bom. Está bom? Ele está fazendo a terapia dele, gente. Daqui a pouco a gente experimenta esse resultado aí. E, Ana, tem jogos também que a gente pode fazer com as crianças, né? E o mais interessante, assim, do espaço, é porque ele é um espaço pedagógico contra a turna horário da escola. Nós somos um grupo, né? De quatro pessoas. Tem um método de alfabetização, um método fônico niscuíptico. Tem até fotos aí. Meu filho, inclusive, vai. É, o Francisco, inclusive, vai nesse projeto. Então, nós temos parceiras, né? Temos eu, Marina, Cássia, Luciane. Então, assim, é um projeto sonhado. Vendo a necessidade mesmo de nós, pais, não termos com quem deixar os filhos contra a turna horário da escola. Então, esse é o objetivo. É contribuir com as famílias. E o que as crianças fazem nesse espaço? Elas criam os próprios jogos. E o que a criança precisa, muitas vezes, é que você sente com ela. Que você olhe no olho e que você esteja ali por inteira partilhando com ela daquele jogo. Partilhando com ela daquela conquista. Os maiores, às vezes, fabricam jogo para os menores. E é coisa simples. A gente vai... Lá, eles já sabem. A gente junta rolinho de papel toalha. A gente junta rolinho de papel higiênico. E aí, com eles lá, a gente já confeccionou, né? Caiu o rolinho. Já confeccionou esse jogo que trabalha coordenação, equilíbrio. E a gente resgata também muita coisa que vai ficando na nossa história. A bolinha de gude, né? Então, a bolinha de gude aqui, ele tem que passar. Ele vai contando, ó. Passa no um. Ai, que legal. Então, assim, a criança pinta e vai na atividade. Então, ela vai trabalhar... E é legal que, olha, a caixa, ela foi toda pintada. Toda pintada. Então, já foi uma atividade. Já foi uma atividade. Cada criança pintou o seu rolinho. E cada criança já pinta depois de cola. Isso aqui já foi uma baita de uma atividade. Já foi uma baita de um evento. Olha lá, as crianças. É, tem o painel de pintura, tem uma horta. Então, assim, é um espaço mesmo diferenciado, né? Então, nós temos a bolinha de gude. Às vezes, tampinha de garrafa. A gente faz muita atividade com tampinha. Você pega uma bacia, coloca a tampinha dentro, pega com os maiorzinhos, pega o pegador de macarrão. É uma atividade de coordenação fantástica, de pinça, para ficar pegando as tampinhas. Com os maiores, a gente faz com a pinça de tirar a sobrancelha. Então, assim, você vai usando a criatividade. Eles falam, tira, o que nós vamos fazer com isso? Canudo. Como a gente utiliza canudo com atividade de coordenação, elástico, elástico de dinheiro. Então, você pega esse mais duro, você coloca, eles têm que ver quem coloca mais elástico primeiro, abrir o elástico. Para nós, adultos, parece uma atividade simples e fácil. Para eles, não, desenvolve várias coisas. E eles se envolvem, e eles se sentem importantes. Porque ele fica ali confeccionando o seu próprio brinquedo. Então, leva o tempo a confeccionar. Trabalha a concentração, o tempo de espera. Porque hoje, as coisas são muito de imediato. Então, aqui não. É para ele brincar, ele vai precisar esperar a caixa secar. Ele vai precisar esperar o rolinho secar. Então, ele vai trabalhando isso nele também. As coisas não são de imediato. As coisas não estão prontas na hora que você quer de imediato. O mundo é muito imediatista. Você pensa, você tem. Não, você não pensa, você tem. Você precisa pensar e esperar. Então, a gente já vai, através desses jogos... Como ele teve todo esse trabalho, certamente, ele vai ter mais cuidado. É, porque ele teve... Eles querem levar para casa, todos querem levar. E a gente confecciona, às vezes, um para cada um. Então, conta história, usa rolinho, monta o personagem. Então, ele vai recontar aquilo que ele viu na história. Ele vai recontar. Então, é um espaço diferenciado. Com esse intuito mesmo. De auxiliar os pais nesse tempo, nesse período que ele não tem com quem deixar. Nesse período que o pai... Isso já é uma tendência. Não somos só nós. Tem em outros estados, em outras cidades. Então, que o pai busque também essas opções. Muitas vezes, não tem uma tia para deixar. Não tem família perto. Aqui é muito nossa realidade, porque tem os missionários da Canção Nova. Muitos de vocês vêm, largam famílias longe. Então, você tem com quem contar. Você saber que você tem um lugar... Confia, né? Um lugar que você confia é maravilhoso mesmo, né? É, passou. Eu já estou me entretendo, gente. Esse negócio aqui é bom mesmo. E também está atento com a bolinha de gude. É importante estar sempre um adulto, né? Junto, porque a bolinha... E as colônias de férias? Assim, é importante... Assim, é positivo, mas precisa ter alguns cuidados na hora de escolher qual a colônia de férias. E quanto tempo de colônia de férias. É importante também você ouvir a sua criança, né? A criança vai para aquele espaço, mas ela precisa também, não é... Dar muita atividade também. Porque ela precisa ter a hora que ela vai dormir, que ela vai estar lá... Ah, eu estou nesse ramo, então eu quero que você largue das sete da manhã às dez da noite. Não. Eu penso que a criança precisa ter a hora de não fazer nada. Você não precisa querer que o seu filho tenha uma programação o tempo todo. Não. É preciso aprender que não é tudo, não é toda a hora que você tem o que fazer, né? Então, ele precisa também ter aquele tempo de não fazer nada, de estar em casa fazendo aquilo que ele quer fazer em casa. A gente está lá curtindo o sofá, está lá assistindo aquele programa que você direcionou. Por que não estar até com um tablet, de repente? Aquilo que é, na realidade, cada família, aquilo direcionado, né? Não aquele computador ou aquele tablet com o intuito de empenotizar ele, de deixar ele ali... É... É... Empenotizado. Parado naquilo, achando que você... Não. Mas também ele precisa ter essa liberdade que traz as férias. De acordar tarde, de poder dormir mais, de acordar e tomar café, e ficar lá sem fazer nada. Então, assim, ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado também de não sobrecarregar aquele tempo de férias dele, ouvir dele, né, filho? Leva lá, leva pra conhecer, né? Perguntar se ele quer ir pra uma colônia de férias. Mas quando tem colônia de férias, que a programação começa às sete da manhã, vai até a parte da noite. Sim, e não se cobrar, né? Porque às vezes é necessidade da sua casa, que ele saia às sete, legal, mas se não é... Sabe, você ter essa liberdade junto com ele. Se você pode ficar com ele das oito às nove, você vai dar qualidade das oito às nove. Ah, mas eu posso ficar com ele na hora do almoço. Fera! Então, que tal fazer uns almoços diferentes, né? Surpreender ele, né? Fazer com que essa criança não se cobre, né? Sinta-se livre ali junto com o seu filho. E qual dica você diria pra pessoa, assim, saber que aquela colônia de férias é uma colônia segura, é uma colônia que eu posso confiar? Tem alguns itens que os pais precisam ficar atentos na hora de escolher, né, um lugar pra deixar seu filho durante as férias escolar? Eu costumo dizer que é primeiro, é você... Porque nós, pais, somos muito sensitivos, né? É. Então, é você ir e conhecer mesmo. Entrar no espaço, conhecer a proposta do espaço, conhecer aquelas pessoas que são responsáveis e buscar dica mesmo. Se já tem um tempo, busca dicas daquele... Nós aqui da cidade menor, do interior, a gente tem essa possibilidade, né? De você ir e perguntar, ó, você conhece esse profissional? Busque dicas, busque referências. Hoje, as redes sociais proporcionam até essa facilidade, né? Busque aquele profissional na rede social, busca ver, né? Como é? E eu costumo dizer assim, que o importante não é a hora que você deixa seu filho. Olha como você busca seu filho. Porque a hora que você deixa, às vezes, é aquela hora que ele queria ficar com você, né? Que aí tem aquela hora, ai, de largar a mãe, aí dá aquele choro. E quando você busca? Como é o sorriso dele? Eu costumo dizer que a hora de ir embora é um termômetro fantástico. Porque, às vezes, aquela hora de cortar o vínculo ali, aí fica meio moadinho. Ai, mas, ai, eu queria ela. E chora um pouquinho, aí você sofre, né? Mas e a hora que você busca? Como é a hora que você busca? Como tá essa criança a hora que você vai buscar ela? Aonde você deixou? Então, eu acho que o termômetro precisa ser esse. Se ela gostou de lá. Se ela gostou, né? E buscar a referência mesmo, né? Porque se a criança for menor, ela não vai dizer. Vai ter muita coisa que você vai ter que confiar, né? E a partir da hora que você confiou, você confiar mesmo, né? Não ficar desconfiando. Confiar, confiando, né? Não confiar, desconfiando. Confiar, acreditando naquele profissional. E hoje, usar as mídias sociais mesmo como essa referência, né? Se é uma cidade grande, não é como a nossa cidade, que é uma cidade pequena, pesquisa, olha. Porque ali, dali, você consegue ver, né? Muitas coisas. E vai lá junto. Se você não conhece, pede pra ficar um pouquinho, né? Tô aqui observando, né? E vai... E uma coisa interessante também, que de repente pode ser, é o contato com a natureza. Sim. Porque vai contra toda essa parte tecnológica, o excesso, né? O excesso. E aí pode trazer essa questão do contato com a natureza. Sim, com a horta. Lá tem as oficinas de horta. Eles têm o contato com a terra. É uma coisa que eles gostam muito, assim. E que... E ficar descalço. Eles sentem muito em casa, né? Então, eles chegam, tiram o sapato, ele vai descalço. Nós temos um tanque de areia. Aí trabalha... Essas sensações, né? Assim, ele vai se dizendo. Então, é isso. É você fazer com que ele vá se descobrindo, né? Lá ele vai... Uns têm tendência a querer estar mais nessas atividades. Outras querem estar na corda. Querem estar pulando corda. E, assim, o que eles querem é que você sente que você esteja ali por inteiro. Que você se entregue naquele momento, né? Então, eles não querem... Tem mãe que fala assim. Não, mas ele não vai gostar porque ele gosta de celular. Ele não vai acostumar. Ixi, ela leva um susto. Porque ele gosta, mas ele também gosta de ter esse momento. De estar ali nessa partilha, né? E você acha positivo os pais combinarem com os filhos nas férias? Eu acho... Pensa nós, adultos, né? A gente vai... Vamos botar aqui a bolinha. Pensa nós, adultos, né? Se a gente não sabe o que a gente vai fazer, de repente gera uma ansiedade enorme, né? Porque você fica... Você não sabe o que você vai fazer. Pensa você vai... Você sai de casa vendada. Como diz isso? Então, venda seus olhos e sai pra você ver. Muitas vezes a gente faz nossos filhos saírem vendados. Porque a gente sai, a gente combina, a gente sabe tudo que a gente faz. Só que eles não sabem. Então, tem esse cuidado. Claro que você precisa ter discernimento. Que tem algumas coisas que ele não vai saber. Quero surpreender. Seu imprevisto. Imprevisto. Quero fazer uma surpresa. Mas diga pra ele, né? Olha, nós temos as opções de férias. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Pode ser que aconteça alguma coisa. Mas combine, que ele saiba aonde ele vai ficar, aonde ele vai ser deixado. Explique. Porque às vezes chega na porta do lugar, mãe, que eu tô fazendo aqui. Né? Deixa ele se dizer, né? Se é muito pequenininho, ele vai saber. Os menores você costuma ver pela alegria, pelo sorriso, né? E a hora da birra na hora do passeio? É, a birra é... A birra, ela é... E assim, ela estabiliza a gente, né? Mas você precisa... Corrigir mesmo no meio de um passeio. Mesmo no meio das férias, da brincadeira. Sim, né? Porque aí... E na verdade ele vai te testando, né? E o horário que ele te testa é na fila do supermercado. Ele te testa às vezes no monte de mãe, aquele monte de amiguinho. Ele, de repente, né? Eu acho que ali é hora de dar aquele abraço. Ficar ali, conter aquela criança. Não se igualar, né? No mesmo nível. Então começa aquela discussão ali, né? Que você... Parece que a gente às vezes assume. Tá ali igual a criança? Não. Você precisa estar ali, acalmar ele. Tranquilizar, pegar, levar pra casa. Pra ele vai perceber que aquilo não foi legal. E a hora que ele abaixar a adrenalina, você vai dizer. Olha, sua atitude... Não adianta querer... Às vezes a mãe quer entrar no conflito na hora da birra. Não vai adiantar. Na hora da crise. Não vai adiantar. Você precisa ali aconter aquela criança. Muitas vezes ir abraçar, né? Que ele se sinta protegido. Se sinta protegido por você. E depois você vai em casa com ele conversar sobre aquele momento. Vai partir e vai dizer que aquilo não foi legal. Né? O que a gente podia ter feito que a gente não fez? Eu não trabalho com castigo, né? Não trabalho com castigo. Nem em sala de aula. Nem no espaço. Assim, é a perca do direito, né? Você precisa conquistar aquilo. Se você... Eu falo com eles assim antes. Se você brincou antes, na hora que não era brincar, pra quê? Porque você precisa brincar e depois não precisa. Você já brincou antes, então não precisa. Aí eles falam, tia. Mas tia, eu não brinquei. Brincou, lembra? Aí fica olhando no outro brincar. Porque você já brincou, você não precisa brincar. Então ele começa a se perceber, né? Atitudes boas geram coisas boas. Atitudes ruins... Tem consequência. Tem consequência. Gente, vamos lá no bolo. Vou lá, dá uma olhadinha no bolo. Olha como é que está esse bolo aqui. Tá lindo, hein? Terminando de limpar aqui. Gente, olha como é que fica. É muito difícil fazer isso que você fez? Não. É, eu acho que é. Não, não é não. É questão de prática. Eu já mostro pra você como é que faz. Ficou retinho, gente. Então, pra deixar assim, é só com o chantilly estabilizado, que eu tinha te falado no começo. Que eu vou te mostrar o ponto dele agora. Depois que ele tá confeitado, né? Que eu te falei. Então, ele só chega nesse ponto mesmo, espatulado, só com a técnica dele. E aí você vem e vai girando a bailarina, pra quem tem. E você consegue deixar ele retinho. E aqui, no caso, eu vou fazer uma técnica, que é um bolo que ele é, tá super em alta. Que chama drip cake. Drip cake? Isso. O que que é o drip cake? Ele é um bolo que você mexe bastante com as cores mesmo. E eu escolhi o roxo, pra poder ficar, ter um contraste. Como é que faz isso aí? Isso aqui é uma ganache. 50 gramas de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco. Caso queira um bolo maior, eu faço uma proporção, vezes 2, vezes 3. E pra fazer ela, muita gente faz errado. Ou esquenta no micro-ondas, ou esquenta o chocolate. Não. Você coloca 50 gramas na panelinha, no fogão, no fogo baixo. Quando tiver com bolinhas do lado do creme de leite, você desliga e joga o chocolate. E derrete. Esse é o ponto da ganache. Pra colorir. É somente corante com chocolate. Para com chocolate. Não pode corante em gel, não pode corante em pó. Tem que ser corante específico pra chocolate. Porque não pode perder o ponto. Então aqui no caso eu usei um roxo. Também é super fácil de encontrar, não é difícil. E aí você vai colocando até chegar na cor que você quer. Quer mais fraco? Coloca pouco. Quer mais forte? Vai colocando mais. No caso, o drip cake nada mais é... Aqui a gente usa uma bisnaga mesmo, essa de ketchup. Colocou a ganache. Ela não pode estar muito quente, pra ela não escorrer. E a gente vem e acrescenta aqui em cima do bolo. E você vai fazendo gotinhas. No caso, em U. E ele vai escorrendo. E aí, aqui você pode brincar com todas as cores que você quiser. Se você quiser fazer três cores, pode fazer três cores. Gente, as crianças vão amar. Uma atividade super tranquila de fazer, né, Ana? Sim, é super legal. Dá pras crianças. A família inteira pode fazer, porque... É um colorido, né? Estão pintando. Sim, a gente olha como fica. A gente pode... Ah, tá ficando lindo. A gente pode brincar com as cores. E... Sei lá, se quiser fazer quatro cores, vai intercalando as gotinhas. Então, assim, é bem usar a criatividade mesmo. Eu acho que essa é a parte mais legal da confeitaria. Eu falo, porque a gente nunca faz o mesmo bolo. Sempre tem uma técnicazinha diferente. Esse foi, então, inédito pro programa Manhã Viva. Que legal, hein? Aí, aqui a gente vai terminando as gotinhas. Depois a gente preenche tudinho. A parte de cima. Aí a gente continua a parte, mas dá pra fazer a confeitar agora? Ah, até dá, mas é... Deixa... Eu só vou terminar aqui essa parte, aí eu já faço tudo bonitinho pra você ver como é que é. É super rápido, gente. Que legal, gente. Super fácil. Eu já vou mostrar uma... As crianças, depois de pronto, né, gente? A gente fala assim, mas... É, não. Menos o chantilly, não vai ficar assim, né, gente? Assim, igual, né? Mas o chantilly, você fazendo um bolo simples, o chantilly já vai ser uma festa, né? E esse ganache aí, eu acho que deu pra todo mundo pegar. Então, você faz um colorido, pega uma cor bem colorida. Até a criança pode ajudar a escolher as cores, né? Exatamente. E depois que a gente fez as gotinhas, a gente vem e espalha assim em cima do bolo. Que é pra dar aquela cor bem bonita e um contraste. No caso aqui, como é um ganache, ele... Com o tempo, ele vai acabar endurecendo. Certo? Então, fica aquela casquinha de chocolate em cima do bolo. Ah, é? Vai ficar... E aí, vai vir bastante coisa ainda, né? E cima? Aí, a gente coloca bastante, que é a parte mais gostosa, né? Ah, o que as crianças amam, né? Tem pirulito ali, tem marshmallow. Tem, tem granulado, tem marshmallow, tem muita coisa gostosa ali pra gente poder brincar. Enquanto você tá só finalizando, eu quero agradecer muito a presença da Ana Melio. Obrigada mesmo, porque esse mês, ó, os pais têm que ser muito criativos. Muito criativo, é isso. E é ser criança junto com a sua criança, né? Não pode desesperar. Não, ixi, de jeito nenhum. Vamos voltar a ser criança, vamos olhar o olho no olho. Vamos olhar o olho no olho. O tempo que não tinha, porque muitos pais conseguem, pelo menos, chegar um pouco mais cedo, explica no trabalho e tal. Senta no chão, olha no olho do filho, faz aquela brincadeira. Lembra da sua infância, né? Você não fazia. Muito obrigada mesmo. Tá bonita. Tá? Deus abençoe o seu projeto. Amém. Sou super fã. E, ai, gente, olha como é que tá. Ele colocou o marshmallow, colocou o pirulito. Ai, que coisa mais linda. E aqui a gente vai brincando. Lindo, lindo, lindo. E, gente, nós estamos bem pertinho do Cairos Kids. Nós estávamos ontem com o pessoal do Cantinho da Criança e eles falaram 13 de outubro e o tema é Espírito Santo, meu amigo. É um encontro lindo. É o dia todo de evangelização para as crianças. Então, anote aí na sua agenda. 13 de outubro. Vem caravana de todo o Brasil. Evangelizadores de crianças. Vem também. O pessoal aqui de perto vem, traz seus filhos. Eu mesmo fico o dia inteiro aqui. Eu fico, já venho cedo, fico o dia inteiro aqui porque meu filho ama. Então, 13 de outubro, Cairos Kids aqui na Canção Nova. E olha como tá lindo esse bolo, Bruno. Pra finalizar, que eu uso muito, quem me segue sabe que eu amo glitter. Glitter? Glitter comestível, gente. Fica a coisa mais linda no bolo. Dá um acabamento maravilhoso. Vocês querem ver? Gente, olha, olha. Vai finalizar com glitter. Ai, que coisa linda, gente. Amei. Amei. Que lindo. Parece de brinquedo, gente. Aí, no caso, a gente vai brincando com as coisas. Nossa Senhora. As crianças vão amar. Tudo comestível, pode comer. Tudo comestível. Glitter comestível. Tudo é comestível. E aí? Tá finalizado. E aí a gente vai brincando com bastante coisa. Quem quiser colocar algum desenho, iguais os meus bolos que eu fiz ali, pode imprimir na internet. É super fácil. No caso, os meus são personalizados. Mas nada impede de a gente usar a criatividade e pegar na internet. Pode usar foto de família. E ele faz, parece que isso não é fácil, né, gente? Mas não é. Mas o chantilly dá pra fazer em casa, né? E essa ganache. O restante a gente vai ter que estudar um pouquinho mais. Não, é facinho. É questão de técnica. E aí tá aí. Qual é o seu contato das redes sociais? Então, o meu Instagram é arroba doceria Bruno. O meu Facebook é doceria Bruno Oliveira. E lá tem todos os contatos. Tem o link do meu WhatsApp que pode tirar as dúvidas. Eu respondo todo mundo. Futuramente eu vou começar a dar cursos. Eu tenho muita gente procurando. E acho que só isso mesmo. Não tem muito o que falar. Graças a Deus tá tudo dando certo. E fico feliz pela oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. É o dom, né, gente? O dom de Deus. Porque todos os dons vêm de Deus. Então é muito lindo ver isso aí. E que bom que você descobriu. E descobriu novo. Quantos anos você tem? 20. 20? Você tem toda a vida pela frente. Que bom, né? E Deus abençoe mesmo a sua carreira que tá iniciando. Deus abençoe. E faça muitas crianças felizes. Bastante adulto também, né? É que você faz também, com certeza. Que o adulto ama bolo de criança, né? Gente, muito obrigada pela sua presença. E eu vou tirar o meu período de descanso. Na Canção Nova a gente fala assim. As férias, né? Preciso descansar com a minha família. E você vai ficar em ótima companhia aqui todos os dias no programa Manhã Viva. Você tá curioso pra saber quem é, né? Pois é. Vai lá nas nossas redes sociais. Arroba Manhã Viva que ela tem um recadinho pra te dar. Tchau. E a gente se encontra em breve. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.